Foi tão lindo o jeito que eu te conheci Chuva, calma e o sol aqui Insistindo em se abrir Vi você tão linda atravessar a rua Sandálias nas mãos, seu cabelo Molhado, então eu te ofereci Carona de guarda-chuva Conversamos o suficiente Não demorou muito tempo Pro primeiro beijo acontecer Tive a sensação de ser pra sempre Foi quando de repente Divundou uma música Tocou, era meu despertador Acordei Atrasado Me enriquei Tava nublado E aquele rosto Se o cabelo molhado Não deu pra esquecer E saí Apressada E cantifim Do outro lado Levei um susto Feito acelerado Fui até você Foi prazer Começou A chuva A chuva Começou Começamos o suficiente Não demorou muito tempo Pro primeiro beijo acontecer Tive a sensação de ser pra sempre Tive a sensação de ser pra sempre Foi quando de repente Divundou uma música Tocou, era meu despertador Acordei Atrasado Me enriquei Tava nublado E aquele rosto O cabelo molhado Não deu pra esquecer E saí Apressado Apressado Então te vi Do outro lado Levei um susto O peito acelerado Fui até você Acordei Atrasado Me irritei Tava nublado E aquele rosto O cabelo molhado Não deu pra esquecer E saí Apressado Então te vi Do outro lado Levei um susto O peito acelerado Fui até você Foi prazer Começou a chover O peito acelerado O peito acelerado Foi prazer Obrigado.